Sob o tema industrialização e flexibilidade, a próxima conversa conta com a participação de Marcelo Morettin, dos Andrade Morettin Arquitetos, Luciano de Andrades, Mapa Arquitetos, e Cristina Guedes, Menos é Mais Arquitetos, com moderação de Inês Moreira. Olá, bom dia. Está a funcionar? Cabe-me apresentar este painel e introduzir o tema, começando por agradecer, claramente, à Casa da Arquitetura pelo convite que nos fez a todos para aqui estarmos hoje. E aos dois curadores da exposição, também, que definiram os temas dos painéis com os quais vamos dialogando. O tema que nos reúne aqui, a industrialização e a flexibilidade, é simultaneamente muito específico, é simultaneamente uma questão de muito pequena escala, porque se pensarmos no estaleiro de obra, como nós o referimos em português de Portugal, ou o canteiro de obra, como é referido em português do Brasil, que, por si só, já são duas visões diferentes sobre o que é construir, o canteiro das flores ou o estaleiro da grande intervenção, pode parecer um tema menor ou secundário ou fragmentário em relação ao tempo da duração de vida de um edifício, pode parecer que o estaleiro de obra é apenas um passo no processo de execução de um projeto, contudo podemos, que é um pouco esse o desafio que penso que nos é lançado, podemos olhar para o estaleiro de obra como um sistema, um processo, uma espécie de atividade sistémica que permite à arquitetura ganhar forma. E se o tema específico que vai ser abordado pelos convidados de hoje é a industrialização e a flexibilidade, portanto, já numa perspectiva pós-movimento moderno, não vou dizer pós-moderna, mas numa perspectiva pós-movimento moderno, interessa-me fazer o passo atrás, dar dois ou três passos atrás, fazer um pouco a contextualização cultural da questão da viragem da construção em betão para estes novos sistemas, porque essa é uma viragem, acima de tudo, de poder político, é uma viragem de poder perante a construção. E acho que este é um aspecto que merece ser mencionado. Na exposição, que é um pouco o back-office que nós temos aqui, nós estamos neste painel hoje, mas temos um back-office do outro lado do pátio, que é uma exposição dividida em seis partes, no segundo módulo vemos a construção de Brasília. E, portanto, a construção do grande estaleiro de obra, a grande obra moderna, o surgir daquelas formas que ainda hoje continuam a ser o espaço de representação do poder político que circula pelos mídias internacionais cada vez que vemos algum grande acontecimento no Brasil, como os mais recentes, das presidências, surgem sempre aquelas imagens daquela grande construção do epicentro de Brasília. E muitas vezes esquecemos das imagens que a exposição nos proporciona, a exposição permite-nos ver os processos sociais e económicos, os conflitos políticos que estão por trás daquela grande construção moderna. Há um paralelismo que acho, talvez, fácil de fazer, mas não deixa de ser interessante. As pirâmides de Gizé foram construídas por trabalhadores anónimos nestas cidades temporárias que eram dispostas em volta da grande construção. As pirâmides egípcias tinham cidades temporárias, efêmeras, nomádicas, onde viviam os trabalhadores que davam forma às pirâmides. E Brasília também tem esse contraponto, tem esse contraponto da cidade onde viviam os trabalhadores que vinham para Brasília, que não era uma cidade, era um lugar vazio na paisagem. E um conjunto de milhares de trabalhadores agregou-se em volta daquela grande construção, não desaparecendo. Portanto, aquela grande arquitetura moderna, aquela imagem de progresso que o Brasil nos oferece através da arquitetura moderna, continua a ter esse reverso, que é a cidade escondida por detrás das obras, que de alguma forma potenciou o estaleiro de construção. Mais recentemente, ainda viva, a Zaha Hadid, a propósito dos quase 800 mortos na construção do seu estádio no Qatar, dizia que it's not my duty as an architect pensar sobre esse assunto. Portanto, como arquiteta, não faz parte do projeto de arquitetura, não faz parte dos seus questionamentos sobre o mundo, pensar na vida e na morte daqueles que dão a forma à sua obra. E foram declarações absolutamente polémicas sobre esta questão da política, da micropolítica, no fundo da proposta civilizacional que a arquitetura faz, não apenas enquanto construção de um objeto, mas na posta em prática dos diversos processos que permitem a construção do projeto. E, portanto, tenho consciência que falar do Egito ou do Qatar ou de Brasília nesse período pode parecer bastante distante do que aqui nos reúne, mas quando falamos de industrialização e da flexibilidade no estaleiro de arquitetura, no canteiro de arquitetura, estamos a dialogar com processos de massificação, com processos de democratização de acesso à construção que foram acontecendo ao longo do século XX e que vieram dar origem à habitação em grande escala, a novos equipamentos em grande escala. E aqui não posso deixar de falar também da secção número 4 na exposição em que se fala dos processos de construção através de módulos. Há uma influência importante da União Soviética nos processos de modelação que permitiam, com módulos muito simples, construir muros, construir placas, construir vedações, construir frentes marítimas, construir equipamentos públicos. Portanto, esta ideia de que um pequeno módulo permita a massificação da construção está na origem da industrialização e da flexibilidade dos processos dos quais penso que em parte hoje vamos também falar. No reverso da ideia de uma massificação, temos uma outra forma também de flexibilização da construção por módulos, por sistemas pré-definidos, uma leitura sistémica que surgiu nos anos 60 com a teoria dos suportes que o Abracan desenvolveu, que também devem estar familiarizados com elas, exatamente na perspectiva inversa, na perspectiva das comunidades. Como é que a autoconstrução, o do-it-yourself, a customização pelos usuários, pelos habitantes, pelos proprietários, poderia ser possível se a construção não fosse tão complexa como uma obra desenhada em canteiro de obra, moderno, mas se fosse possível uma aproximação entre quem vive e quem constrói o lugar. E, portanto, penso que estes três modelos são importantes quando pensamos em industrialização e flexibilidade, porque a industrialização e a flexibilidade correspondem exatamente à massificação do acesso ao edificado de qualidade e a um processo de democratização de uma sociedade mais alargada, não apenas das elites que tinham acesso aos autores e às obras de autoria específica. E, portanto, falar do estaleiro de obra, falar da construção, não é apenas pensar no que acontece dentro da vedação onde está a surgir um edifício, mas é pensar também nestes sistemas técnicos, infraestruturais, como falávamos há pouco, mas também tecnoculturais, sociopolíticos, que permitem a posta em marcha de processos muito mais alargados. Mais recentemente, o contentor, as caixas, os produtos de catálogo são a atomização destes sistemas. Há muitos arquitetos que têm uma recusa de aceitar objetos predefinidos pela indústria e desenham em detalhe, talvez também porque trabalhem numa economia que permite o desenho especializado de cada peça para cada construção, mas nesta ideia de uma massificação, uma democratização, uma espécie de alargamento de quem serve à arquitetura, temos que pensar nas várias fórmulas de acesso aos materiais. E, portanto, esta minha introdução faz um zoom out para voltarmos a fazer um zoom in. a casa preparou um dossiê super completo onde podem ver as biografias em detalhe dos convidados. Não vou ler as biografias em detalhe, mas vou referir alguns aspectos que penso que nos podem ajudar a estabelecer um diálogo, não necessariamente entre Portugal e o Brasil, mas talvez mais necessariamente entre uma visão global, alargada, do tipo de práticas que os autores aqui presentes desenvolvem. Por grande coincidência ou não, os autores que aqui estão, exceto a Cristina, que é portuguesa, fazem parte da secção número 6 da exposição, isto é, são os autores mais recentes, que já surgem depois desta visão moderna da construção, depois da atomização e da fragmentação dos materiais em colaboração com práticas comunitárias e colaborativas. Surgem-nos, então, os vossos ateliês, representantes de uma geração que é herdeira toda esta tradição e sua desconstrução ao longo de décadas. São ateliês coletivos, acho muito interessante falar sobre isto, os três presentes são sócios de outras pessoas, os três presentes estudaram todos em faculdades diferentes, não estudaram todos na USP, estudaram em faculdades diferentes, não trabalham necessariamente numa só cidade, nem num só país, podem ensinar num país, desenvolver a prática noutra, podem ter um ateliê dividido entre várias nacionalidades e acho que é importante olharmos para esta diversidade como um mapa muito mais alargado do que é hoje também a arquitetura contemporânea, não apenas uma linhagem específica de um tipo de escola, mas essa pluralidade de colaborações que as pessoas vão definindo nas suas vidas e que por isso se vão desenvolvendo e desembrulhando. Então, imediatamente aqui à minha esquerda está o Marcelo Morettin, que é sócio do Vinícius de Andrade. O Vinícius referiu numa entrevista que lhe interessava a organização melhor da construção dentro da arquitetura e, portanto, trago essa outra voz para aqui. Vivem em São Paulo, têm preocupações sobre arquitetura e urbanismo e também em pensar sobre essa fragmentação da construção, as várias proveniências e trabalhar a partir tanto de referências de outros arquitetos como Lacaton e Vassal, de materiais de origem industrial, propondo soluções que, como vão ver, têm filiações no globo inteiro, não apenas a partir da sociedade e das referências brasileiras. A Cristina Guedes é sócia do Francisco Vieira Campos. Quando eu estava a estudar, era uma das arquitetas que nós olhávamos com muita admiração, especialmente com essa referência da distância da idade na altura, porque foi uma das primeiras autoras a assumir o seu trabalho também em nome próprio, ainda que dentro da colaboração, com o menos é mais arquitetos. Uma das preocupações que o ateliê tem é fazer mais com menos, partindo das qualidades materiais que estão disponíveis, com grande sofisticação no desenho e talvez operando numa escala um pouco menor do que vamos ver o ateliê Andrade Moretti a desenvolver. Por fim, o Luciano de Andrade representa os mapa-arquitetos, que são por si próprios já uma conjugação de dois ateliês com origens nacionais diferentes. O mapa-arquitetos foi fundado em 2008, na fusão de um ateliê do Uruguai e de um ateliê brasileiro. Portanto, o MAM e o Estúdio Paralelo fundiram-se, denominam-se mapa e hoje tanto trabalham no Uruguai como no Brasil como noutros lugares, desejavelmente cada vez mais. Mas, portanto, representa esta pluralidade também de posicionamentos inclusive nacionais. Estudou na Universidade Lutreana do Brasil e é uma universidade que tem sido menos referida no conjunto de convidados e ao longo da exposição. E também achei interessante pensar como dentro do Brasil existem outras linguagens, outras formas de ensino. E é professor também. Todos eles têm experiências de ensino em várias faculdades que não são necessariamente aquelas onde estudaram. E, portanto, passava a palavra ao Marcelo. não vou cronometrar o tempo. Acho que é mais importante terem tempo para apresentar livremente os projetos, sendo que a apresentação do Marcelo é mais pan-continental e, portanto, talvez seja mais extensa do que as seguintes. Portanto, por favor. Obrigado. Bruno, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Inês. Antes de mais nada, agradecer à Casa da Arquitetura por essa oportunidade fantástica. É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu ainda não vi a exposição, então, estou morrendo de... o que me dá mais vontade ainda de falar sobre o assunto e trazer um pouco do que a gente preparou. Deixa eu só me entender aqui antes com as coisas. Onde é que é o ponteiro? Aqui. Muito bem. Só para não me perder. Vamos lá. Provocado um pouco pelo tema que organizou aqui o nosso encontro, eu resolvi lá com a turma do escritório montar uma apresentação, lógico, que vai ter uma hora que falamos dos nossos trabalhos, mas que gira muito mais em torno de uma espécie de um inventário, a ideia de uma genealogia que foi referida aqui mais cedo na primeira conversa, mas que, nesse caso, tem a ver com exemplos, com, enfim, arquiteturas que a gente pode encontrar em diferentes períodos históricos, lugares, mas que, de alguma maneira, tem alguma coisa em comum e que faz referência a essa ideia da arquitetura que vem como que da união de componentes. Uma arquitetura que, apesar de muito diversa, ela tem em comum, talvez, ou pelo menos eu gosto de entender dessa maneira, uma maneira, uma característica de concepção e realização do edifício que é muito particular. Então, isso aqui vai ser uma passagem, é quase uma viagem iconográfica que eu proponho a vocês, ela vai ser até menos calcada na explicação pormenorizada de cada projeto, e muito mais uma associação de ideias para ver se, ao final, a gente consegue montar um pouco uma ideia dessas arquiteturas que eu estou trazendo. E eu começo com essa imagem que é de um silo na Galícia, mas que há exemplos desse tipo de arquitetura aqui em Portugal também. Há referências de arquiteturas como essa desde o século XIII, pelo menos, século XII, talvez, em que são edifícios feitos para abrigar alimentos, protegidos, tem função, uma função muito clara, mas ela, para mim, é espantosa pela força poética e, ao mesmo tempo, pela precisão de como o edifício é concebido, afastado do solo, preservado, ventilado, embora, obviamente, não dê para se falar de industrialização, no sentido que talvez a gente empreste a palavra hoje, ela é claramente feita a partir de componentes, componentes que poderiam ter sido feitos, eu não sei se foram, fora do canteiro, do estaleiro, e levados, e montados, digamos assim, no lugar, existem variações, eu poderia fazer uma palestra só sobre esses silos, todos eles variando um pouco em torno desse tema, e a concisão, ele remete, daí logo, imediatamente, ao tema dessa viagem que eu proponho aqui, que é menos industrialização e mais arquitetura como montagem, no sentido do que está dito aí, articulação de componentes padronizados, produzidos fora do estaleiro, reunidos por meio de conexões, articulações e encaixes. Esse é um pouco o mote, o mote da viagem que a gente vai fazer agora. Quando a gente fez um concurso em 2007, para um prédio de habitações no Recife, a gente fez uma pesquisa sobre arquiteturas vernaculares, nessa faixa tropical úmida, de diversos países ao redor do globo. e a gente percebe uma recorrência de referências e de modos de construir das palafitas, que é muito interessante. Primeiro, que ela revela um pouco o que a Inês falou no começo, muitos desses casos são feitos, são habitações, na maioria das vezes, feitas com recursos que estão à mão das comunidades. Palafitas, obviamente, são formas de construir que remetem ao neolítico, você tem ao redor dos lagos de Zurique algumas referências, existe até um museu, o Museu das Palafitas, em que se reconstruíram exemplos como esses de arquiteturas lacustres, mas aqui, ao redor da zona tropical úmida, especialmente no Brasil, você tem exemplos de arquiteturas feitas por comunidades a partir de componentes que estão disponíveis à mão, muitas vezes chapas metálicas, aço corrugado, estrutura de madeira, enfim, e emergem edifícios lindos, interessantes, leves, como esses. E eles foram, então, a nossa referência para esse, para a nossa proposta do concurso, que vinha muito dessa ideia da arquitetura como montagem, da ideia do edifício quase como um barco, os barcos do rio São Francisco que navegam por ali com as suas grandes varandas, propondo quase como grandes coberturas, como abrigos fundamentais, talvez. A arquitetura brasileira tem talvez essa referência, e aí a gente tem alguma coisa muito em comum, que é entender a arquitetura quase como um filtro, alguma coisa, no caso da arquitetura brasileira, a grande cobertura que cria o abrigo fundamental. Então, um pouco, esses exemplos têm a ver com isso, com a criação de um ambiente, de uma plataforma que qualifica o espaço do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das práticas construtivas, do ponto de vista das potencialidades, e é isso que vai oferecer a flexibilidade. Algo que o Lacaton e Vassalos falam, como é uma referência importante para a gente, e que também tem repercussão no nome do escritório da Cristina, que com a maior oferta de espaço possível, você consegue oferecer com o mínimo de recursos, você consegue oferecer as maiores potencialidades para aquela comunidade. E essas referências continuam. Então, a gente tem os silos, a gente tem, são arquiteturas ancestrais quase, vernaculares, mas quase que ancestrais. A gente tem os silos, a gente tem os galpões, então, a gente agora pula para a Austrália, em que há ali um arquiteto que é referência importante para a gente, que é o Glenn Murkart, que é um arquiteto que trabalha em uma escala em geral reduzida na escala da residência, e ele se inspira declaradamente, ele viajou quando formado para a Califórnia para ver o Case Study House do Elwood, ele faz referência à Miss Van der Hoel, mas uma referência constante são os galpões de produção de lã ou outros galpões do Outback australiano, em que a arquitetura da necessidade, como ele fala, se manifestava de maneira livre, e tem repercussão também na arquitetura vernacular aborígem, que são as comunidades que existem até hoje na Austrália. E é impressionante ver a repercussão de uma arquitetura tão anônima como essa com um dos projetos, talvez, ou uma série de projetos dele que fazem referência direta a esse tipo de organização, de modo de construir. E aqui, a gente estava conversando um pouco antes, quando a gente fala, ou eu falo de montagem, ou a gente fala de industrialização, não interessa tanto a questão técnica ou tecnológica, o que interessa são as decisões de projeto que levam a construções de arquiteturas como essa. De maneira nenhuma, acho que a intenção é reduzir a discussão, ou pelo menos não me interessa reduzir a discussão, a simplesmente, não é um assunto simples, mas, enfim, a simplesmente questões construtivas. Pulamos agora para as estufas, então, falamos de silos, galpões, palafitas, as estufas são também tipologias que são muito presentes na história da arquitetura, e as estufas que são galpões que, no final, têm uma característica muito específica, pelo desempenho que ela proporciona, ela é claramente apropriada, no caso desse escritório francês, e eles declaram em entrevistas que eles adoram em feiras, em feiras agrícolas, para ver os últimos lançamentos, os produtos que são disponíveis em catálogo mesmo, e, no caso deles, eles falam, eles declaram que não nos interessa que todo projeto parta do zero, que todo projeto seja reinventado, como talvez tenha sido um tema da conversa de hoje mais cedo. Interessa partir, talvez, de toda a cultura acumulada, nesse tipo de produto tão simples, para trazer novas propostas, novos usos, deslocar, talvez, esse seja o maior interesse, o destino desse tipo de espaço, para um outro programa, uma outra implantação, enfim. Impressiona, para mim, a capacidade que esse escritório tem, a dupla, de partir de tão pouco e oferecer uma diversidade que, inclusive, são arquiteturas que só se entendem pelo uso. Eles são quase, é quase um nada que só se explica na hora em que o edifício é habitado. falando um pouco mais de perto aqui das palafitas, a gente volta a esse tema, e como isso foi, digamos, tomado como exemplo pelo Pruvé, e, no Brasil, o Marcos Acaiaba, que é um arquiteto de uma inventividade incrível e que tem a construção como, a pesquisa em construção como, talvez, o centro, ou um dos centros da, eu entendo assim, da sua maneira de fazer, junto com a Ita construtora do Hélio Olga, que desenvolve estruturas de madeira, a partir desse mote, desenvolver uma série de projetos muito interessantes que fazem referência clara às palafitas, como a gente viu um pouco antes. E agora, partindo um pouco, então, para a nossa experiência, falar rapidamente de alguns projetos, no início, residências, mas, depois, também, alguns edifícios, mas sempre nessa perspectiva, um pouco, de alinhar esse passeio que a gente tem feito por essas diversas tipologias, de que maneira a gente entra, de que maneira a gente pega carona um pouco nessas experiências. Esse é o nosso primeiro projeto, projeto que foi feito, o escritório tem, então, 20 anos, a gente completou, ano passado, 20 anos de trajetória, esse foi o nosso primeiro projeto, um pequeno pavilhão, numa área periférica da cidade de São Paulo, mas com uma paisagem muito bonita, em que a gente, de alguma forma, isola as zonas hidráulicas e a constrói ainda de maneira tradicional, e aqui, cria um pequeno pavilhão de madeira e policarbonato, em que tudo foi pensado a partir do componente, foi, de fato, tudo montado fora, foi curioso, a gente começava, quem montou os painéis de policarbonato foi o próprio escritório, eu, Vinícius, e os nossos estagiários, à época, montamos no chão, compomos os painéis, a modulação da estrutura vem em função do tamanho do painel, o painel é automontável, de tal forma que cada placa de policarbonato compõe a pele, e fomos lá e parafusamos na estrutura, quer dizer, a ideia de alguma coisa que pode ser feita dessa forma, com esse modo de raciocínio. E essa casa, ela é interessante um pouco, porque ela ainda tem, e isso que também distingue, talvez, a ideia da industrialização no sentido estreito da montagem. Você pode pensar projetos, e o IMS vai ser um caso, em que uma parte da construção se justifica ser feita de outra maneira, e uma parte da construção é feita desta maneira. Isso pode evoluir para alguma coisa que é feita completamente fora e levado pronto, como é o caso de alguns projetos do Luciano, do MAPA, mas as possibilidades são muitas. Então, nesse caso, partiu-se de uma construção tradicional, e depois foi associando a construção de madeira, que foi feita em uma semana, os fechamentos em vidro e policarbonato, e a cobertura, que plana solta, protegendo o pequeno pavilhão. Então, é claro que isso só se justifica pela relação com o lugar, então, fica muito claro também que essa arquitetura que é feita dessa maneira é falso supor que ela é descontextualizada, muito pelo contrário, ela permite o vínculo com o sítio tão forte como qualquer outro projeto, vai depender da qualidade do projeto, muito menos do que da maneira de pensar. E, de novo, o que interessa aqui é um pouco a criação desse espaço primordial, que pode ser habitado de qualquer maneira, e pode evoluir e pode se transformar com muita ligeireza. Então, aqui, as qualidades das peles era uma pesquisa que a gente iniciava e que depois vai assumir muita importância. Na sequência, veio esse projeto. Esse projeto, ele é contemporâneo ao projeto do prédio no Recife, aquele da pesquisa das palafitas. Esse prédio é na praia, então, por isso a ideia da construção elevada. E aqui vem um pouco o mote que eu falava ali da criação de um ambiente, de um espaço primordial, porque o lugar é fantástico, é lindo, é à beira de uma praia, uma praia que é muito preservada, tem uma franja de mata atlântica na borda da praia, a casa é logo ao lado dessa borda, e nos interessava criar simplesmente uma varanda, um deck protegido, mas ali a natureza é impiedosa, então você tem os mosquitos, você tem, enfim, então essa cobertura é completada por telas que envolvem e protegem, mas que podem ser abertas, e dentro, então, desse volume primordial é criado o espaço mais íntimo, o espaço da habitação, e o lugar que se fica mesmo é o espaço entre uma coisa e outra, essa grande varanda de pé direito duplo que se organiza de frente para o mar, tendo a floresta, a franja de mata atlântica como intermediária. E, de novo, a maneira de construir essa casa, com exceção dos blocos de fundação, ela subiu praticamente inteira como montagem, peça a peça, também uma estrutura da ITA, do Hélio Olga, a mesma que trabalha com o Marcos Acaiaba, e aqui o uso de outros componentes, como telhas corrugadas, que é um repertório do Murkat, como painéis de USB, enfim, o uso de materiais que são muito simples, um pouco como esses que estão aqui, mas que, dependendo da maneira como você usa, você cria esse deslocamento e me parece que cria um interesse, e uma espacialidade, ao mesmo tempo, me parece muito expressiva, mais simples, concisa. E aqui é interessante, a floresta é tão densa que só se avista o mar das varandas do andar superior. Aqui um pequeno pavilhão que segue a mesma experiência da casa anterior, mas ainda mais simples, mais ligeira, foi feito em quatro meses, mas no local não foi feito fora, em que se parte dos mesmos princípios, e se tem uma pequena morada num sítio em que já havia uma organização, esse pequeno edifício só complementa e cria um pouco um abrigo para uma das famílias que usa o espaço. não há muito o que dizer, é um pouco só mais um exemplo. Esse já é um projeto mais recente e ele interessa porque ele parte de um terreno impressionante no Rio de Janeiro, com vista para o Morro dos Dois Irmãos, e ele parte de um lugar em que já havia uma construção, muros de pedra, aqui o terreno desce, ele é todo escarpado, e muros de pedra já tomados pela paisagem. Então, a gente imaginou ocupar esses espaços, os platôs que já existiam ali e trazer um desses containers, um pouco um desses volumes para tomar lugar e ocupar. A ideia é como se ele pousasse ali e pudesse sair a qualquer momento, como é um pouco a postura do Glenmercate. Então, aqui você tem os muros que já existem e a gente organiza esse espaço, tendo uma biblioteca como centro, aqui dentro você tem um espaço mais privativo do dono da casa e todo o espaço ele só se justifica, ele é aberto, ele é filtrado também por telas em função das relações que ele estabelece com a paisagem. Então, é um pouco isso, é como um volume de vidro que se organiza a partir da paisagem. aqui uma vista de cima, quer dizer, como muitos lugares do rio a natureza é exuberante, então o que interessa é criar um pouco o contraponto. Da mesma maneira que em outros casos, uma grande cobertura, ela que organiza um filtro, uma cobertura de madeira criando uma pérgola para sombrear o espaço. E aqui a construção por cima dos muros que já existiam, inclusive um deles sobe aqui e a construção passa por trás. nesse caso, estrutura metálica, vidro e madeira. Então, as peles, elas abrem inteiras, formam essas possibilidades do espaço interior se comunicar com o espaço de fora. Então, como se fossem camadas de filtros criando as proteções. O Brasil tem essa tolerância que permite que a gente fique fora a boa parte do ano, especialmente no Rio de Janeiro. cobertura solta, ou seja, ela é um pouco o primeiro pavilhão com a cobertura solta, um pouco a segunda, a casa de praia com as telas, quer dizer, a gente começa a ver um repertório que vai se reafirmando e que tem a ver com aquelas referências iniciais que eu falei. E esse é o projeto mais recente do escritório. Foi resultado de um concurso para um pavilhão que deveria ser feito totalmente de maneira industrializada, a partir de componentes. Ele vai começar a construção agora. E a ideia aqui, a estratégia, foi criar a solução imediata, o concurso, sugeria que se fizesse um pavilhão térreo, mas a gente, como estratégia, preferiu propor um volume. Um volume porque ele seria o que ocuparia o melhor espaço possível e permitiria, como o terreno não existe, ele permite em qualquer situação praticamente girar, como um girassol, sempre buscando a melhor orientação de tal forma que as faces norte-sul que na região são mais favoráveis para proteção, porque ou pega pouco sol ou o sol é muito alto que permite que os beirais resolvam, e o leste-oeste que é mais, principalmente o poente que é mais castigado, a gente conseguiria resolver então com essas barbatanas que giram e que protegem o espaço interior. Então ele é uma derivação, se vocês lembram, da primeira casa, quer dizer, ela é de alguma forma uma variante, só que talvez hoje com mais experiência a gente tenha conseguido trazer um repertório de materiais e venha aí uma... Enfim, a gente acaba com o tempo, se não é muito descuidado, a gente acaba ganhando um pouco de conhecimento sobre as possibilidades, mas não deixa de ser uma variação desse pensamento que eu venho mostrando para vocês desde o começo, ou seja, desde 1998. Agora a gente vai ver alguns exemplos de edifícios e aqui, esse caso é um retrofit para uma escola que, numa área industrial de São Paulo, em que muitos galpões começaram a ser abandonados e poderiam ser utilizados para outras finalidades. Em muitos casos, os galpões são destruídos, porque não são galpões de interesse histórico, como, por exemplo, os galpões do Sesc Pompeia, que provavelmente todos conhecem, em que a Lina partiu de um dado histórico não só espacial muito rico, mas também do ponto de vista histórico e construtivo muito rico. Nesse caso, não, são galpões anônimos, galpões feitos nos anos 80, mas cuja escala e qualidade de espaço trouxeram para a gente a impressão de que eles poderiam constituir uma espécie de, ele sim, morada primordial. a gente trouxe até, eu lamento não ter trazido para cá, um desenho que a gente encontra, uma referência de uma gravura dos povos pré-colombianos na América, em que se representava o mundo como uma espécie de casa, uma espécie de cobertura, uma cobertura alta, assim, um pouco, um pouco como se fosse um galpão. E a gente, enfim, sugeriu para a escola que a gente usasse os galpões como uma espécie de universo e dentro deles construísse a escola. e daí, de novo, como um pouco na casa de praia, os espaços que começam a surgir entre uma coisa e outra que, no fundo, são os lugares mais interessantes. Então, é uma fábrica, são galpões enormes que tinham e a gente fez a leitura, você tem dois galpões principais, que são aqueles do corte transversal e alguns outros, na verdade, esse aqui apenas, que saem em transversal aos dois principais. Então, o que a gente propôs foi usar um deles como uma imensa praça, que funciona como estruturadora, no outro, organizar as salas de aula e daí, a partir da praça, criar o novo ginásio, a nova sala de artes e refeitório, e aqui também havia algumas estruturas já com coberturas de treliças de madeira muito bonitas em que novos ciclos foram organizados. Então, o que resulta é um pouco o uso pelas crianças de um espaço dado, quer dizer, é impressionante ver quando você vai lá que, de fato, muitas vezes é pequeno, é pequena intervenção que precisa ser feita para que um espaço dado possa voltar à vida. É como se tivesse adormecido e simplesmente ao organizar algumas atividades, muitas vezes, só com mobiliários, a gente consegue fazer com que aquele espaço volte à vida. aqui as coberturas já existiam, a gente que fechou, isso aqui é policarbonato, materiais muito leves que vem rapidamente essa obra toda de 11 mil metros foi feita em 12 meses, quer dizer, que é relativamente rápido. E o que se tem é um pouco essa reabilitação, digamos, essas coberturas já existiam e essas estruturas metálicas que foram acrescentadas e vem daí o interesse do projeto. Então, esses componentes a gente acrescentou porque os galpões eram totalmente pelados, mas a combinação que surge da arquitetura que já existia com essas intervenções mais leves, eu acho que é bastante interessante. Aqui, dois prédios em que, um pouco como aquela primeira casa, a gente associa construções mais tradicionais, porque no Brasil ainda não faz sentido muito você vir com a construção inteira nessa escala pronta, ainda há muita resistência por parte dos incorporadores que assim se faça, então a gente parte um pouco de uma estrutura de concreto moldada em loco, mas depois a lógica da associação de componentes predomina, no caso da criação, eu vou um pouco mais rápido aqui, um pouco da criação de plataformas, que é isso que o concreto faz, a criação de uma malha regular e daí os fechamentos vêm criando cheios e vazios e criando os espaços necessários, no caso um edifício de escritórios, mas que poderia ser no fundo uma lógica que permite que ele seja apropriado de qualquer maneira. e mais recentemente a gente acabou de completar um outro edifício desses mesmos moldes que é muito próximo desse primeiro, eu poderia ter feito essa foto daquele edifício, em que todas essas experiências são novamente colocadas em prática, quer dizer, a criação de um volume puro, básico, como se fosse uma casca primordial, os painéis perfurados e o vidro eles servem como uma espécie de filtro, o que interessa aqui é a relação com a rua, porque já havia um jardim muito bonito no fundo, então, o que se pretendeu foi criar com essa variação de entradas, é um pouco como que o negativo das casas que existiam aqui e a penetração para o lote a partir da rua que se observa lá no fundo do lote o jardim e os espaços internos, eles obviamente se organizam mais para cima do que propriamente ocupando o espaço do lote. Então, é um prédio muito permeável, muito aberto e a gente acabou de ficar pronto e o que mais nos alegrou foi a capacidade que era um desafio do escritório de traduzir um pouco as experiências numa escala relativamente reduzida por uma escala urbana cuja relação com a cidade fica tão clara, que no fundo foi a grande e aqui é o projeto com que eu vou encerrar a apresentação foi a nossa grande preocupação no caso do Instituto Moreira Salles que foi um projeto que foi resultado de um concurso em que a grande preocupação foi dado que a gente só voltar um pouquinho esse projeto se localiza nos lugares mais interessantes mais vivos da cidade de São Paulo Avenida Paulista um lugar de uso múltiplo de muito interesse quer dizer linhas de metrô de infraestrutura passam por ali fazendo com que toda a cidade possa de algum momento convergir para o lugar é um lugar tradicionalmente na cidade centro cultural também então o que interessava o lote relativamente modesto era como de alguma maneira transferir essa energia da rua para dentro do interior para dentro do museu perdão ao mesmo tempo que existem atividades no museu que precisam de privacidade precisam de tranquilidade então a resposta foi um pouco transferir de maneira fluida de tal forma que esse fluxo pelas escadas rolandes até aqui a praça seja livre de fato é o museu já funciona há um ano e as pessoas realmente são acolhidas e ficam se acumulando aqui na praça elevada e de lá elas ou descem para o auditório ou sobem para as salas de exposição e daí entram no edifício e daí estão protegidas mas toda hora que circulam elas se veem de novo perdão de frente para a cidade então aqui você tem a circulação um pouco o corte longitudinal que explica essa função e aqui algumas imagens que permitem ver de que maneira o edifício aqui também foi feito um pouco fora e um pouco dentro ainda mais que o lote na Avenida Paulista era tão complicado toda a estrutura foi produzida fora foi trazida aos pedaços e montadas no local no local cada detalhe cuidado pela arquitetura quer dizer tudo isso foi feito junto com os escritórios de cálculo com os escritórios de produção quer dizer há um envolvimento agora falando um pouco de processo dia a dia principalmente com o fornecedor então talvez eu não sei muito bem como as coisas se passam aqui em Portugal mas a gente percebeu ao longo do tempo que o desenho ele é fundamental mas ele não encerra a conversa o que interessa é a relação com quem vai produzir quem vai produzir essa estrutura quem vai produzir o vidro quem vai produzir o painel de madeira quer dizer o diálogo com esses fornecedores e a aprovação do desenho de produção desse fornecedor e a verificação de como isso se compõe na obra é tão importante como o desenho que concebe a arquitetura porque no final é ela que dá conta do que vai acontecer lá então quer dizer o cuidado que se tem de se desenhar cada coisa mas no fundo é só um endereçamento para que isso seja produzido seja montado seja produzido na fábrica e depois montado na obra e daí enfim o resultado aqui a praça elevada um pouco o que a gente tem lá hoje na Avenida Paulista vamos encerrar na exposição este projeto pode ser visto também com algum detalhe e passamos às apresentações seguintes perfeito sim obrigada obrigado boa tarde bom dia quero agradecer a organização e as pessoas todas as pessoas que tornaram possível este evento é com muito gosto que estou aqui para refletir sobre este tema e parabéns ao meu colegante professor pelo seu belíssimo trabalho nós começamos o nosso escritório no Porto eu e o Francisco Feira de Campos em 1994 a capacidade de fazer mais e melhor com menos é o nosso tema menos é mais procuramos equilibrar a economia de meios com a riqueza na espacialidade e materialidade e no envolvimento dos utentes começamos por construir pequenos equipamentos nas margens efêmeros tivemos oportunidade nestes anos de construir nas mais diversas escalas todos os projetos têm em comum serem respostas pragmáticas a contextos específicos portanto aqui temos um apanhado de alguns trabalhos iniciais começamos com o café do cais as encomendas eram pavilhões efêmeros nas margens em terrenos públicos portanto sempre a preocupação de como é que a questão da da enfermeridade da leveza de não tocar no solo num bem que é público esteve sempre presente desde o início portanto a materialidade nos nossos trabalhos é uma resposta ao sítio ao programa e ao contexto portanto temos aqui estas palavras no fundo que resumem estes contrastes entre leveza e densidade entre o efêmero e o durável o imaterial material a standardização e a construção em sítio e o pavilhão e o pátio portanto na nossa prática temos pronto uma uma variedade de possibilidades sempre que o projeto aparece que são as respostas a estas condicionantes começamos sempre comecei esta esta apresentação vou começar com a ideia do chão comum portanto o crescimento ilimitado num planeta limitado é bem visível no território e acho sempre que a primeira preocupação dos arquitetos deve ser o desenho do chão do chão comum da casa comum sempre o entendimento em cada projeto que devemos ter do que é público no espaço começamos então com a realitação do espaço público do bairro de Conte Milio Pio XII um terreno de grande adversidade bastante decadente o espaço público existente Porto tem 30% da sua população vive em bairros operários e portanto esta intervenção tinha que ser feita num custo de espaço de tempo e com um orçamento bastante reduzido pensamos num módulo em betão pré-fabricado em forma DEL como resposta a estas solicitações portanto a forma em que ela resolve não só o banco as guias os muros de contenção guardas uma série de soluções e pode ser montado rapidamente em obra a ideia que no espaço público também não devemos desenhar demais e deixar o espaço aberto para apropriações flexíveis a ideia onde é que termina o público e o privado a apropriação do privado aqui fomos até ao desenho a entrada da porta a marcação do número para ter um sentido de pertença e para que os moradores se identificassem com a sua casa portanto várias situações unidade e variação da mesma regra aqui uma situação de estendais para a comunidade cigana um sítio de paragem do metro do metro não da paragem de autocarro e uma pequena praça portanto neste projeto quisemos provar que menos é tudo portanto só com uma simples peça resolver todo o território os degraus aqui ao muro como já referi este projeto teve como base outro que tínhamos feito em que tinha onde num contexto fabril numa fábrica que produzia elementos pré-fabricados em botão nos pediram para fazer a sede social na paisagem em fabril fomos encontrar o módulo para o nosso projeto o módulo que é este box cover que está do lado direito em baixo que é um elemento de esvoto para se posicionar debaixo de terra e que nos resolvia todas as questões do botão que são ter a boa face a face bem acabada no interior e a questão também da estanquidade estrutural e construtiva que aqui se consegue no elemento em um e depois a assemblagem dos vários espaços e os pátios já não num contexto fabril mas num contexto portuário a utilização dos contentores existentes no local para fazer uma barreira de contentoção de estilha este projeto está aqui mesmo ao lado os portos que trabalham cada vez mais com a reciclagem e um porto dentro de uma cidade tem essas questões ecológicas para resolver vemos aqui os contentores a área portuária de Lachões a primeira barreira agora já fizemos uma segunda e o trabalho foi feito com o Francisco Providência de design gráfico que acho que foi bastante feliz no modo como se conciliou os conteúdos poéticos do Alvaro Campos na Ode Marítima com os pictogramas dos elementos de transporte e esta barreira funciona como uma interface comunicacional também para a cidade do porto com a cidade outro tema que nos interessa é a ideia da tecnologia e da nostalgia fascina-nos a relação entre a tecnologia e a nostalgia entre a instauração do novo e a permanência do ancestral gostamos de usar em cada projeto os recursos disponíveis no local contrapondo a sofisticação construtiva com as mais ancestrais técnicas de construção uma unidade industrial no sul do país em Napal Metal que faz o componentes para a indústria automóvel neste projeto tivemos a oportunidade de trabalhar com o só material que estava disponível e que rapidamente o conseguimos pôr em obra e usando de diferentes formas esse material conseguimos efeitos diferentes ou cortando as fatias para fazer um berrizo soleil ou usando na posição vertical ou horizontal forrando o pedímetro e o edifício temos aqui esta chapa trapezoidal como base do material do revestimento e usamos também ainda a mão de obra que estava presente disponível para o nosso país também tem ainda muitos artesãos portanto fazendo-nos pensar um pouco nesta questão do mais arcaico e do mais tecnológico portanto é o interior das fábricas com os robôs e aqui o aspecto final com esta gralha que pode-se assemelhar quase a um carburador de um carro que esconde as grandes máquinas de ventilação e é também um berrizo soleil os constrangimentos os constrangimentos cada vez mais devem ser um motivo de criatividade transformar os constrangimentos em soluções desenhar para além da encomenda também faz parte do nosso trabalho e considerar o imprevisto estes temas para falar do teleférico de Gaia um projeto que nos encomendaram que foi um concurso aliás e onde os constrangimentos tiveram muito presentes os constrangimentos não só os primeiros seriam os técnicos portanto trabalhar com um sistema bastante sofisticado que são estes equipamentos do teleférico desenhar um teleférico desenhar um eixo na paisagem e esse eixo que é um eixo imaterial em introdução desse movimento teve lugar no desenho do nosso equipamento portanto que é um ponto de apoio que tem um ponto de apoio sobre o território sobre as margens públicas portanto usamos na estação baixa um elemento em botão para o suporte destas grandes máquinas e depois um sistema leve porque estávamos na margem do rio e a transparência e a modulação e a leveza era importante temos aqui um desenho do francisco expressando esta ideia de leveza de continuidade urbana de permeabilidade de impacto mínimo numa margem pública vemos aqui a nossa investigação também foi complementada com a Doppelmayr que é uma empresa austríaca que constrói os teleféricos conseguiu neste caso o porto diminuir três metros o comprimento das máquinas para que as estações não tivessem um impacto tão grande portanto isso foi uma questão de avanço tecnológico de certa forma e portanto esta peça tensa em baixo e com bastante tensa em relação ao queão e depois a parte de cima mais leve que alberga a máquina na estação alta tivemos outras questões presentes o que importa reter neste caso também inicialmente eram duas estações iguais no meio do processo o promotor teve que comprar os terrenos portanto com o mesmo orçamento tivemos que dequatriplicar a área portanto, daí todos o esforço o nosso esforço foi de construir com baixos recursos de uma maneira que não podemos exigir uma grande qualidade nos acabamentos porque era importante pronto o mais importante seria construir a gara, a estação que está aqui presente e se percebe também o pouco espaço que tínhamos para construir essa estação neste caso, estes terrenos são privados e a nossa grande questão era como é que construímos um espaço público com privados e o desenho aqui da estação e o desenho da cobertura que nós queríamos que fosse de utilização pública e que tivesse também o edifício tivesse permeabilidade e que garantíssemos a permeabilidade nestas rampas para que os habitantes locais pudessem atravessar sem pagar o bilhete portanto, estas preocupações de como é que se faz espaço público com encomendas privadas está bem presente na estação baixa na fluidez e na estação alta no desenho da plataforma do terraço e esta pergunta que fizemos na Bienal de Meneza sobre esta questão se é possível criar espaço público como encomenda privada e onde tiveram presentes estes aspectos o último tópico que gostaria também de trazer para o debate que é a questão do contexto portanto, cada projeto deve representar um renovado esforço em capturar o que é único e transferível em cada episódio arquitetónico o contexto também o contexto de produção também é importante para nós e a atenção à capacidade e aos meios disponíveis em cada local para falar do arquipélago Centro de Artes Contemporâneas nos Açores portanto, os Açores um arquipélago no meio de três placas tectónicas um edifício industrial em ruína mas com grande capacidade de ser reciclado esta ideia de que os edifícios que os bons edifícios podem sobreviver ao tempo e albergar várias funções também é uma questão que nos interessa bastante e portanto, isto era uma antiga fábrica do álcool transformada posteriormente numa fábrica de tabaco e agora irá ser é um centro de artes contemporâneas portanto, fábrica de cultura as qualidades do existente que nos levam a albergar todas as funções dispositivas no edifício existente os edifícios industriais não se abrem fecham-se e ignoram de certa forma a envolvente onde estão inseridos o projeto e o novo programa resolve a questão urbana abre o edifício à cidade e faz uma cidade dentro da cidade as questões das infraestruturas técnicas a possibilitar a atualização do edifício e a recuperação do edifício a necessidade de infraestruturar para flexibilizar os usos e portanto, agora as próximas imagens vamos ver isso portanto, os novos volumes o auditório e a sala multiusos situam-se fora portanto, são edifícios novos conforme vamos ver neste desenho azul e as reservas que exigem bastante tecnologia na climatização são no fundo a casa dão a cara à rua portanto, como um arquétipo de casa e os novos edifícios prolongam-se na materialidade e na forma os pré-existentes também esta ideia de não haver aberturas esta ideia também do grande estaleiro que onde vemos a construção em pedra a construção em botão e todos os elementos que se depois vão fazer fora como as madeiras e toda a tecnologia claro que estamos numa ilha e todos os materiais são locais não há os materiais praticamente não usamos materiais vindos de fora pela dificuldade de construção e usamos a mão de obra local naturalmente portanto, aqui os dois sistemas construtivos reforço estrutural por estarmos numa ilha sismo que estão com bastantes sismos e construção em botão os vários materiais feitos em situ e fora de estaleiro o latão a ligar os dois elementos os vários aspectos os layers do tempo presentes no edifício que são visíveis nos vários extratos nestas janelas encerradas agora portanto e os várias padieiras onde se vê a fábrica do álcool e a fábrica do tabaco o envolco pré-existente não é? mudou para que tudo fique na mesma o novo programa atualizar o edifício e agora uma série de imagens na escala e na e que se vê esta ideia do que existe esta sequência do que existe e do que passa e da nova construção portanto abrir o edifício à cidade neste caso a grande praça central o átrio e a sala multiuso do lado esquerdo aproveitei também brevemente vou mostrar esta questão no auditório da flexibilidade as influências que tivemos com o João Mendes Ribeiro com quem fizemos este trabalho na flexibilidade do auditório com uma teia contínua e um pavimento contínuo temos aqui o teatro do Peter Stein em Berlim o teatro oficina de Lina Bobardi a rua é um teatro e a ideia da abertura e do espaço de trabalho iluminado e o nosso edifício conforme podem ver aberto no resto de chão para a qualidade também a possibilidade de ter luz natural nos ensaios eventualmente nos dias de espetáculo e o chão flexível e o teto flexível a teia flexível permitindo vários tipos de cena portanto a questão da infraestrutura e das cordas todos os elementos se tornam visíveis e habita-se um grande palco os usos desesperados e aqui os vários aspectos da teia e do pavimento utilização não da sofisticação construtiva do teatro de Berlim portanto tudo isto é manual tem baixos custos continuamos a visita aos espaços do museu do centro de artes e esta ideia de perceber que as salas se mantêm exatamente o que existe numa recuperação e a infraestrutura é necessária infraestruturar bem para dar flexibilidade aos espaços e possibilidade dos vários usos e o edifício finalmente ativado com pessoas é sempre um momento importante esta ideia das diferentes apropriações e deixar o projeto aberto para os diferentes usos o edifício está disponível no futuro também para ser reconvertível portanto esta ideia também de que o edifício perdura no tempo e que somos mais um agente mas ele pode continuar a existir com outras funções só uma chega ao último trabalho que estamos a fazer no escritório e ao próximo tema da infraestrutura os arquitetos têm que desenhar o futuro o futuro é incerto e determinado e por isso os arquitetos devem ter ferramentas para desenhar com a incerteza e deixar a arquitetura como obra aberta podemos dizer que uma das únicas certezas será para nós a infraestrutura e nós gostamos menos é mais de transformar o desenho arquitetónico ao nível infra o básico o nível das infraestruturas temos aqui o último edifício um dos últimos projetos que estão em cima da mesa do escritório que é a recuperação do edifício do Marcos da Silva de 1919 de escritórios para habitação nessa sequência toda esta tendência da habitação de curta duração do centro do Porto recuperar temos esta frase do que eu acho muito interessante e a ideia de infraestruturar portanto temos aqui no último piso nos anos 60 o projeto foi teve vários acrescentos construir um ginásio na cobertura o que desvirtuou bastante o projeto inicial e nós pretendemos repor o que estava apesar de irmos mudar os usos não temos aqui os peço desculpa não temos o último slide mas temos esta ideia de que tenho pena porque via-se as infraestruturas vê-se a maquete e vê-se as infraestruturas que são os tubos que vão permitir na realidade a mudança de função de escritórios para a habitação e que no futuro também pode ser reconvertível da habitação novamente para escritório portanto fica um pouco aqui em aberto este tema de desenhar as certezas e desenhar a infraestrutura muito obrigada por fim o Luciano de Andrades vai nos apresentar está mais focado num projeto eu como disse não cortei a palavra porque acho que é uma oportunidade rara podermos ver portfólios tão diferentes apresentados pelos seus autores vamos ter talvez menos tempo para questões mas simultaneamente atravessar o Atlântico é tão distante que é uma oportunidade de ouvir os projetos em detalhe por isso decidi não cortar a palavra sabendo que as apresentações eram mais longas do que 10 minutos mas vamos ouvi-lo é talvez uma apresentação mais curta bom dia a todos eu gostaria de agradecer assim o convite em nome do escritório agradecer realmente a toda a curadoria ao Guilherme ao Serapão que não está aqui ao Francesco ao Nuno a oportunidade e aos colegas aqui da mesa vamos dizer que é uma uma para nós eu estar aqui representando o escritório que tem essa característica especial o mapa é um escritório binacional com duas sedes uma sede em Montevidéu do Uruguai e outra em Porto Alegre que é no sul do Brasil que faz divisa com o Uruguai então a gente preparou para essa apresentação o trabalho que está exposto aqui na na exposição que é que é esse esse módulo que a gente denominou chamado Minimod e eu vou mostrar um pouco desse processo de como aconteceu esse projeto e quanto ele influenciou nesse período os demais trabalhos do escritório então essa são croquis que estão a gente vai ver aí na exposição que foram doados do processo desse desse módulo que inicia em 2009 e a gente vem até hoje ainda evoluindo ou nesse processo que é comum nesse tipo de construção e aí mostra também assim a preocupação que se teve em razão de ser um produto de tentar dar esse esse caráter realmente de algo que pode ser comercializado então aí mostra uma sequência até de evolução da própria marca que vem evoluindo e logo nesse também período de 10 anos o que que aconteceu como que foi um pouco dessa história esse projeto que a gente opa perdão a gente está vendo aqui em 2009 talvez tenha sido o que deu o start a esse projeto porque foi uma demanda um projeto que a gente foi contratado para fazer para São Paulo um refúgio de fim de semana numa cidade chama Juquitiba e era um refúgio muito simples não tinha mais 60 metros quadrados e a gente fez ele todo a ideia era que fosse uma construção leve toda ela com painéis de madeira de USB e aço e acabou que não conseguimos assim construir isso porque era muito pequeno era uma cidade que não tinha muito recurso esse lugar era um lugar meio afastado e as construtoras que a gente procurou em São Paulo que trabalhavam com esse sistema estavam construindo coisas assim em outra escala e acabaram ou não se interessando ou dando um valor que viabilizava o projeto então a partir desse momento a gente pensou que para poder atender essa demanda de uma casa de um refúgio não chamam de casa mas um refúgio a gente dentro dessa lógica de pré-fabricação a gente deveria ter uma outra abordagem então aí se pensou num projeto feito totalmente industrializado quer dizer o canteiro agora seria uma fábrica e levar essa estrutura o máximo pronto para poder fugir dessa situação que a gente enfrentou nesse primeiro projeto então aqui mostra um pouco essa sequência de como que foi como que foi evoluindo esse processo então essa em 2011 a gente desenvolve um protótipo que quase que se parece a um container mas é um pouco a ideia de tentar testar coisas que seriam importantes a questão do transporte dimensões o que a gente poderia ter para transportar isso no Brasil aproveitamento de material ou seja como que que tipo de componentes a gente tinha no mercado para poder desenvolver esse produto enfim foi realmente um protótipo que nos serviu que ele foi construído num galpão em Porto Alegre e transportado até uma localidade próxima à cidade de Porto Alegre e aí mostra a sequência disso em 2014 a gente é procurado por uma empresa aí de São Paulo que estava trazendo um produto desenvolvendo um produto relativamente novo pelo menos no Brasil ainda é a única empresa que fabrica isso que é um painel semelhante ao que a gente está vendo aqui nessas caixas que são laminados uma madeira de pinos colada cruzada que chama CLT esse empresário nos procurou e viu esse nosso módulo e disse que achava que poderia construir com esse sistema então a gente acabou migrando dessa estrutura de aço e painéis de madeira para definitivamente encarar esse novo material que é o chamado CLT que a gente pode ver aqui nessa imagem da fábrica e depois o que resultou isso em termos de flexibilidade também do projeto que a gente acaba tendo agora uma nova ideia de propor através de pequenos módulos um sistema que eu posso atender diversos programas ou diversos programas diversas situações de uso porque o programa geralmente é um programa mínimo para um refúgio de final de semana então aqui foi essa experiência acontece nesse período a gente desenvolve esses dois módulos que também foram instalados numa localidade próxima a São Paulo que se chama Catussaba que fica na Má Serra em direção ao litoral e por último já no final do ano passado esse outro aqui que a gente vai ver agora em Santa Catarina então durante esse período como eu disse no início teve uma repercussão importante nos projetos do escritório que não a gente acabou desenvolvendo outros não só refúgios mas outros projetos com uma lógica parecida e muitas vezes com o mesmo sistema construtivo que é o que a gente está vendo aqui isso foi um projeto de escritório para um concurso de uma sede de um colégio de arquitetos e engenheiros que na ocasião ainda era o que a gente ainda tinha o CREA lá no Rio Grande do Sul no Brasil outros concursos que foram também utilizados essa lógica de montar que o Marcelo na apresentação dele ou seja uma montagem mais do que construção e aqui já são projetos feitos no Uruguai também com sistema pré-fabricado de madeira e aço essa uma capela feita toda em madeira com CLT esse projeto aqui está sendo desenvolvido atualmente lá para Campinas também com esse sistema de madeira como a gente está vendo aqui laminada colada aqui em Porto Alegre esse aqui é um estacionamento em Montevidéu feito daí já em estrutura metálica mas todos eles tem essa característica muito forte da presença da industrialização da pré-fabricação que acabou influenciando ou que esse projeto acabou de certa forma ajudando a entender isso aí eu acho que eu esqueci de comentar uma coisa que é bem importante que não está nessa linha do tempo e que talvez tenha sido o que mais nos inspirou foi uma exposição que teve no MoMA em 2008 portanto um ano antes desse processo que eu acabei de falar que foi a Home Delivery que foi uma exposição sobre a construção de módulos industrializados de refúgios que foi bastante importante e a gente ali viu que existia digamos essa nova onda não dessa da construção feita dessa forma ou seja de construção feita na fábrica e levada até um local e agora vou mostrar então um pouco desse histórico já com essa estrutura desse primeiro pavilhão como eu comentei foi o protótipo feito em Porto Alegre dentro dessa estrutura e logo a gente levou isso de caminhão para esse local que era uma fazenda marítima do Rio Grande do Sul e o interessante foi enfim nesse processo obviamente que tem muitos acertos muitos erros então mais erros talvez do que acertos mas foi importante para a gente nesse primeiro protótipo testar várias coisas que acabaram depois servindo para a gente aperfeiçoar um pouco esse produto eu não trouxe planta assim porque enfim a planta é quase que relevante esses espaços são espaços totalmente flexíveis e que a única complexidade que tem é um núcleo que a gente tem a parte de instalações a área úmida que divide os ambientes os demais são espaços que o próprio imobiliário acaba caracterizando esse espaço e aí já com o CLT a gente parte daí sim para uma estrutura que tem a ver com esse módulo gerado através desse próprio material que a gente está vendo aqui que é próximo parecido com esse painel que é o CLT que tem uma dimensão que a gente aproveitou e acabou também chegando nessa nessa nesse formato então esse esse formato que a gente está vendo aqui tem a ver com um pouco com o sistema construtivo o tamanho das placas essas placas elas medem 3 por 12 elas são fabricadas assim e esse esse cubo tem as dimensões também que é possível a gente transportar sem necessidade de uma de uma autorização de um caminhão especial então isso também acabou influenciando nessa nessa decisão dessa dimensão e que assim internamente fica confortável para ter aí uma estrutura mínima para passar num curto espaço de tempo não é uma casa como eu falei é um refúgio final de semana então aqui é a montagem desse 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 módulo em São Paulo essa fábrica fica em São Paulo em Suzano os módulos acabaram sendo todos eles produzidos aí e levados totalmente pronto para esse local a gente sempre fala que o mais importante quando alguém nos pergunta o que que necessita ter é chegar ao caminhão você é chegar a um caminhão com uma com uma grua isso é é fundamental para a gente poder enfim chegar e levar os módulos então essa é a mini mini mod Cato Saba que é essa fazenda essa localidade que fica na serra de São Paulo esse esse módulo ele tem esse espaço tem cinco módulos de forma que foram alinhados de forma linear e como eu falei existe essa variação mínima desse espaço que é o espaço espaço de área úmida que ocupa todo um desses volumes então aqui a gente tem uma pequena cozinha atrás disso tem um lavabo uma área de ducha e um closet e do outro e um outro espaço que é esse anterior aqui que é essa varanda então são na verdade uma combinação de três módulos para a gente poder desenvolver esse refúgio e esse também na mesma localidade agora também os cinco módulos mas dispostos de formas diferentes formando praticamente uma cruz mas com a mesma com a mesma lógica de um espaço e aí por último esse mais recente que foi montado isso na serra de Santa Catarina numa área também de mata muito densa com uma estrutura um pouco maior a gente tem aqui quase 90 metros quadrados que para esse projeto para nós é bastante então mas a materialidade o sistema quer dizer a gente acabou utilizando a mesma lógica de um material único muito simples que esse sistema permite que a gente acaba deixando ele aparente e depois tem os revestimentos externos que fazem parte desse produto e aí por último eu deixo para vocês poderem depois visitar essa é a página atual do projeto que tem outros dois outros dois projetos que além desse que a gente viu agora os sistemas também para atender outras necessidades isso aí muito obrigado a amplitude dos projetos que acabamos de ver é tão lata que poderíamos estar a discutir as questões dos programas que estão por trás dos projetos podíamos discutir as questões infraestruturais que permitem que estes projetos aconteçam não só enquanto objeto mas pela proveniência das suas componentes mas o que nos foi pedido foi para pensarmos sobre a industrialização e a flexibilidade portanto é difícil dissecar um tema específico dentro de um conjunto tão vasto inclusive geograficamente de problemas mas talvez para pôr em evidência a diferença eu começava por colocar uma questão à Cristina Guedes que passa por uma série de paradoxos também da falta de escala do que é trabalhar em Portugal talvez porque existe este paradoxo entre por exemplo reconverter uma indústria a partir de materiais vernaculares e de repente é uma indústria que está a ser reconvertida olhando para as pedras volcânicas que existem na ilha e como é que a indústria se constrói a si própria a partir da matéria que é geológica é um paradoxo de termos pensar que a indústria se constrói através de uma geologia local e simultaneamente talvez isto não sei se é verdade mas poderia ser o maior vão que está na ou melhor maior do que qualquer vão que está na exposição o vão do teleférico de Gaia é talvez mais longo do que qualquer um dos edifícios enquanto edifício se por um lado o trabalho nos Açores implica olhar para a geologia para reconverter uma indústria por outro lado conceber um vão tão grande e distante do chão implica pensar na arquitetura como uma espécie de engenhoca uma engenhoca que inclui tecnologia mecânica cabos abstração e simultaneamente uma relação muito forte com o solo o vosso projeto é o que se relaciona mais com o solo do conjunto de trabalhos que aqui vimos aliás refere-se o chão comum os restantes projetos ou levantam ou movem mas elevam-se em relação ao pavimento e o vosso assenta cria engenhocas ou cria novas matérias a partir do chão isto tem a ver com a flexibilidade do projeto de arquitetura já não tanto do objeto em si mas do projeto podes falar um pouco sobre essa flexibilidade eu acho que a Inês fala tão bem que eu acho que ela já explicou tudo porque a questão da nós olhamos para cada projeto e ao apurar é como somos arquitetos se fazer arquitetura é dar sentido ao que existe ver situações que são aparentemente contraditórias e questões que são por exemplo o concurso do teleférico ninguém concorreu fomos os únicos concorremos e concorremos de uma forma de um concurso em que o arquiteto era secundarizado porque achavam que o arquiteto alizinhar um teleférico não era necessário portanto as empresas teleféricas é que iam dar a resposta e de hoje em dia muitas pessoas consideram que mesmo arquitetos para alizinhar um teleférico não é preciso haver um arquiteto e neste caso num contexto histórico tão forte como como onde estava inserido portanto introduzir este sistema esta máquina essa ideia do cabo do vão que também para nós na discussão com os clientes nas conversas conseguimos diminuir um poste e ficamos todos contentes porque os postes naquele local eram difíceis de implementar e era um marco muito visível só tem um e os outros dois estão encaixados nas estações portanto nós o que queríamos era que não tivesse posto nenhum está ali mesmo à saída da primeira estação mas gostávamos que fosse só o tal vão e os postos na estação como essa ideia do grande vão e da linha desse movimento na paisagem quantos mais constrangimentos acho que o mais interessante é projetar porque termos que a arquitetura é um ato de concentração temos que estar concentrados mas concentrar muitas coisas num só projeto para nós foi um desafio porque o sítio do poste onde pousa no chão é onde a estrutura de Betão também tem que segurar o edifício e portanto fazemos aquela quilha como um barco que pousa só no chão e todas as infraestruturas as estruturas estão lá colocadas na estação baixa naquele elemento do eixo para depois dar flexibilidade fazer uma plataforma para se ocupar as máquinas para ter essa tal flexibilidade mas no caso do Férico esses dois abrigos esses dois elementos para albergar as máquinas num contexto histórico onde por exemplo a linha oblíqua e a linha ortogonal da malha onde estava inserido deu-se nos desenhos não falei mas também era importante como é que essa linha oblíqua depois encontrava o casareu que tinha outra direção outra proporção portanto tudo isso foram questões muito interessantes na resolução desse projeto e como é que a tecnologia a complexidade dessas máquinas nos condicionou a fazer as estações mas no caso do Férico o que nós achamos bastante interessante foi essa questão da permeabilidade urbana também não só para quem paga o bilhete e percute o Férico tem horas 10 às 10 às 5 da tarde também desenhamos uma escada flexível na estação baixa para depois quando estivesse fechado haver maior permeabilidade urbana mas essa questão dos equipamentos que fecham e depois em sítios que são públicos e que são tão interessantes na conectividade que podem ser tão interessantes na conectividade urbana e depois ter ali uma porta que fecha é sim sempre uma coisa bastante estranha e portanto nós temos o dever como dizia-se Nuno Portas não estava sempre a falar no quinto ano que devíamos sempre desenhar mais para além da encomenda e desenhar sempre um bocadinho de espaço público depois se quiserem fechar a porta podem fechar os políticos podem tratar destas questões mas nós como arquitetos temos que desenhar sempre essa permeabilidade urbana e essa pronto e perceber onde é que está o público no espaço portanto é um tema que nos interessa bastante Outra questão que me ocorre eu penso que relaciona de alguma forma algumas temáticas sistemáticas da vossa apresentação porque claro que a seleção de projetos que trouxeram é uma seleção mas a narrativa construída quase que nos leva a entender que existe uma preferência por certos sistemas por certos quase fornecedores por uma forma de construir e há uma grande pureza e sofisticação nessa linha de montagem na qual a narrativa dos projetos hoje surge naturalmente que o que fazem é muito mais vasto do que o que foi aqui apresentado mas a minha pergunta é o contrário que é trabalhando em cidades tão complexas e grandes e infraestruturadas e confusas e com conflitos sociais e contrastes económicos como as grandes cidades no Brasil até que ponto é que é necessário desenvolver estes pequenos módulos como uma experiência fora de sítio para regressar à cidade e responder ou em altura ou em extensão mas em tecido consolidado até que ponto é que estes módulos palafíticos ou estes módulos que vão transportados fora de contexto e assentam são laboratórios para essas ideias que o urbanismo exige que sejam tratadas com outra complexidade podemos pensar nestes projetos como laboratoriais dentro da complexidade da cidade ou são duas coisas diferentes no nosso caso a questão construtiva de como o uso do componente para nós é muito mais uma questão metodológica do que um fim em si mesmo quer dizer imaginar os sistemas o uso do material ele é só no fundo uma maneira de abordar o trabalho quer dizer o projeto no caso sempre nasce ali sempre a partir do lugar um pouco da análise do programa e a maneira como a gente entende foi curioso porque na conversa inicial se falou um pouco de história da arquitetura no sentido da história que a gente constrói a maneira de ver a arquitetura a partir do nosso ponto de vista então se você junta isso também há um tripé aí a análise do programa e a análise do lugar no fundo é dessa é daí que surge a invenção do projeto no nosso caso entendido muito mais como estratégia do que como resposta formal então antes de tudo há uma estratégia no caso do IMS é muito clara a estratégia deslocar a praça para o meio do prédio no caso dos pequenos pavilhões tem sempre uma relação da criação do espaço primordial da concha inicial com aquela casa da praia que talvez seja mais clara nesse sentido criar um espaço mais protegido mas de relação clara com o exterior no caso com a natureza é isso que importa é a criação da estratégia na estratégia está embutida a relação com a cidade não importa se é na natureza se é no espaço urbano quer dizer a relação com o lugar é sempre um dado então eu também coloco você falou vamos colocar o contrário eu também devolvo no fundo parte-se daí o uso da montagem do componente ele é só uma metodologia para atingir para resolver esse para resolver a estratégia que foi dada jamais um ponto de partida eu acho que ficaria um pouco frágil demais se a intenção fosse simplesmente construir alguma coisa destacada do lugar e do programa e colocar ali eu acho que parte-se sempre desse entendimento depois sim vem a maneira de construir no nosso caso o que acaba o que acabou acontecendo nesse período é que esses refúgios de fim de semana é mais fácil a gente poder argumentar a favor desse sistema dessa forma de construir porque normalmente são lugares remotos lugares que são difíceis de levar uma equipe e montar um canteiro ou como se fala aqui um estaleiro porque fica caro não tem infraestrutura então isso de certa forma acaba a gente acaba convencendo o cliente de que é uma situação favorável a gente levar ter algo pronto dentro de uma indústria que e no local é praticamente instalar montar o impacto é mínimo no local as pessoas que estão envolvidas nisso o trabalhador também se beneficia porque ele está dentro de um ambiente controlado de uma fábrica como esse espaço aqui então realmente é um processo interessante dentro da cidade eu acho que aí claro a gente compete com o que a cidade oferece para se poder construir de uma forma industrializada versus uma forma digamos convencional mas a gente sabe que já existe uma pressão praticamente de tentar minimizar o impacto então esse tipo de construção eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais a gente acompanha isso fora do Brasil isso já é uma realidade construção em altura com sistema construtivo totalmente a seco em madeira muitas vezes aço madeira e acho que sim é viável essa situação também dentro da cidade e acho que isso é inevitável que aconteça as vossas três apresentações tinham implícita quase uma ideia poruviana de arquitetura seja porque estava realmente uma referência num slide seja porque havia uma indústria de automóveis que também se constrói a si própria seja porque os módulos assentam numa paisagem tão luxuriante e exótica como eram os destinos africanos na altura vistos pelo olhar colonialista mas fico com a pergunta ao contrário que é se para o Lacaton e Vassal a feira de agricultura pode ser um sítio para pesquisar materiais de construção onde é que vocês procuram os sistemas com os quais vêm a trabalhar quando não vêm pela mão do cliente claro quando não vêm com uma resposta imediata do cliente mas onde é que procuram os materiais e estes sistemas que vêm experimentando quais são as vossas fontes de referência não digo linguagem de arquitetura digo mesmo de assemblagem de montagem no nosso caso acho que a gente acabou vendo a apresentação do Marcelo é muito daí vem dessas referências que ele apresentou do próprio escritório o Marcelo a gente acompanha já há muito tempo o trabalho deles essas casas que ele mostrou a gente tem de cor já um pouco isso quer dizer de tentar trazer materiais que às vezes não estão pensados até para construção acho que isso é bastante interessante e considerando sempre não só a questão talvez plástica do desenho mas sim de orçamento que a gente acaba não se dando conta que muitas vezes é isso que acaba impactando a gente tem que tentar quando vai para um sistema construtivo que não é o convencional porque no Brasil não sei aqui em Portugal mas no Brasil o sistema construtivo convencional é muito barato porque é bom de obra lá infelizmente nesse caso ela é mal paga ela é mal remunerada então esses sistemas são sistemas muito baratos e para a gente mudar essa consciência a gente precisa ter não adianta chegar só com o argumento de que a gente está fazendo uma obra que beneficia as pessoas o meio ambiente etc mas que tenha também um custo então realmente é um pouco por aí essa telha que a gente acaba usando é o que existe mais barato o revestimento esse que o Marcelo usou também a telha trapezoidal que eu acho que também num projeto deles tem uma fachada um brise feito com isso é um pouco por aí a investigação que a gente faz ela vem do que a indústria oferece que não necessariamente é pensada para a arquitetura e de que forma a gente pode integrar esse projeto eu perguntava se ainda há alguma questão se já estão todos com falta de açúcar e ia precisar descansar ali está ali alguém atrás pois eu sei que amanhã é longa tem que apresentar também quem eu sou e tal não ok não minha questão surgiu mais na fala do Marcelo um pouco quando você falou do IMS e da do edifício Pop mais e um pouco essa relação que o arquiteto constrói com a construtora com a incorporadora e com os produtores quem faz a chapa de madeira e não sei o que e minha pergunta vai eu acho que tem uma tendência muito grande da arquitetura do ensino da arquitetura de fugir um pouco das questões relacionadas ao que é o mercado de trabalho e o que é essa lógica capitalista da construção e eu queria entender se você acredita que também essa relação mais próxima com quem produz a matéria se isso é de alguma forma um caminho para a arquitetura caminhar para um lugar meio fora do desenho assim onde o desenho não é mais o tipo o desenho que a gente tem o desenho técnico rigoroso que a gente tem como essa ideia de obra que tem plantas a escala 1 25 não sei o que como se esse conhecimento pudesse ser tão inerente que é sei lá eu vou num lugar tem um monte de peças soltas e eu construo uma casa a partir disso se essa relação da arquitetura com realmente a construção e de montar as coisas nós mesmos se isso não é uma coisa frutífera assim para a construção da obra eu não sei se eu tá ouvindo alô eu não sei se eu eu vou responder o que eu entendi da sua pergunta eu acho que essas novas possibilidades no fundo que se abrem com a oferta a Inês falou no começo quer dizer o acesso talvez mais democrático a uma série de processos e modos de construir materiais eu acho que acrescenta mais possibilidades ao que hoje a gente tem como repertório da arquitetura eu tenho muita dificuldade de aceitar quer dizer substituições como se um novo modo de fazer pudesse eliminar todos os outros que se fazem até então o que eu acho que acrescentam sim camadas e nesse sentido uma coisa que eu tentei pelo menos mostrar na minha apresentação talvez não tenha ficado muito claro é até uma provocação com o termo da nossa conversa a questão da industrialização porque quando se fala industrialização pelo menos para a minha geração se remete muito aquilo que já vem pronto e para a gente para a gente no escritório é muito menos isso e muito mais a questão do componente a ideia de que você tem um repertório de componentes e que daí de onde eles vêm eles vêm desde um sistema básico de concreto premoldado que existe já há décadas no Brasil e obviamente em outros lugares até um componente que você passa de repente em frente de prateleira como a gente fala e que você vê que não é usualmente usado em arquitetura e que você descobre que aquilo pode sim ser um material a mão e que ele pode servir para envelopar um projeto e oferecer uma resposta rápida interessante diferente para um determinado problema que não é muito diferente do que ocorre em muitas comunidades com menos recursos que lançam mão dessas estratégias porque são as que existem então eu acho que sim existem possibilidades que se abrem e que sem dúvida mudam a relação da arquitetura com o projeto do arquiteto com o projeto e com o cliente então esses atores todos que estão envolvidos aqueles que produzem que de fato hoje em dia quando a gente começou a relação com o fornecedor era quase nenhuma era uma relação de especificação hoje você tem um produto pronto de prateleira assim como você tem alguém que está ficando cada vez mais dessa maneira uma plataforma capaz de criar um produto que é industrial mas que não é serializado que é feito para um determinado caso então são muitas possibilidades eu acho que o nosso ofício só vai se enriquecer na medida em que a gente vai poder para cada caso dar a resposta que é mais apropriada a partir da tua estratégia de projeto lançando mão um pouco de todas essas possibilidades não acho que vai ser um único caminho mas sem dúvida é mais um mais alguma questão? podemos usar o intervalo do almoço para conversar eu quero lhes agradecer imenso a generosidade de revelarem o avesso do projeto porque nem sempre os arquitetos gostam de falar destes aspectos menos expressivos menos não vou dizer menos autorais porque naturalmente os projetos saem em autor mas menos expansivos em termos até de diálogo portanto revelar o avesso de como se constrói um projeto eu penso que é uma generosidade enorme e por isso obrigada por terem feito aqui obrigada bom dia aplausos 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 e aí